Olá, a Secretaria de Direitos Humanos lançou um sistema nacional de promoção de direitos de LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O objetivo é articular as diferentes experiências de políticas públicas para o enfrentamento à violência e a promoção da igualdade. Este é o assunto do NBR Entrevista de hoje. O nosso convidado é Gustavo Bernardes, coordenador da promoção da temática LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Olá, Gustavo. Muito obrigado pela presença. Prazer é meu. Gustavo, como é que vai funcionar esse sistema de promoção da igualdade e também contra a violência? Isso. Bom, nós, para construirmos esse sistema, primeiro é bom que se diga que nós contamos com a participação fundamental do Conselho Nacional LGBT, que organizou um GT, que se reuniu para discutir esse sistema nacional LGBT. Depois, nós realizamos audiências públicas em 10 estados para colher sugestões da sociedade brasileira de como deveria funcionar esse sistema. E também abrimos uma consulta pública via internet em que qualquer pessoa no país poderia participar enviando sugestões para o sistema nacional LGBT. Portanto, ele é uma construção da sociedade brasileira. E que começou na base. Que começou na base e que procura fazer frente à violência e também a promover os direitos da população LGBT. Então, nós partimos, a nossa ideia de construir esse sistema partiu de dois diagnósticos. Um, de que havia uma grande violência contra a população LGBT, que é estrutural, assim como o racismo e o machismo, a violência homofóbica, lesbofóbica ou transfóbica, ela é uma violência estrutural no Brasil. Portanto, ela permeia toda a sociedade. Portanto, não adianta só o governo federal ter políticas para enfrentamento dessa violência. Nós precisamos da colaboração, da parceria de estados e municípios para fazer o enfrentamento dessa violência. Agora, isso depende também do Congresso Nacional, na formulação de leis. Exatamente. Hoje nós não temos nenhuma legislação federal que reconheça direitos e que faça o enfrentamento da violência contra a população LGBT. Essa é uma grande falta do Congresso Nacional para com essa minoria. Os LGBTs são uma minoria extremamente que sofre uma grande violência. Nós tivemos, de 2011 para 2012, 166% de aumento no número de denúncias para os canais de denúncia do governo federal com relação à homofobia. Então, nós precisamos da colaboração de todos os poderes. O Judiciário já tem feito seu papel, o Poder Executivo está fazendo seu papel e nós precisamos que o Congresso Nacional também se una a esse esforço de fazer frente à violência. Esse dado aí também pode significar que a população está denunciando mais. Exatamente. Além do recrudescimento da violência, esse dado indica que nós temos uma confiança por parte da população, por parte da sociedade brasileira, nos canais de denúncia do governo federal. Elas estão ligando mais para o Disque 100, elas estão ligando mais para o Ligue 180, mais para a ouvidoria do SUS, que são os três canais de denúncia que nós utilizamos no nosso relatório de violência homofóbica. E elas estão reconhecendo esse canal e já estão reconhecendo a homofobia como algo que deve ser denunciado. Porque hoje a grande parte das denúncias chegam de pessoas desconhecidas das vítimas. Ou seja, são pessoas que estão passando na rua e que testemunham uma violência, uma violação de direitos contra a população LGBT e que entram em contato com o governo federal para que o governo federal tome as providências. Já já a gente volta a falar sobre essa questão da situação atual, mas antes ainda com relação ao sistema. A ideia é de se formar uma política articulada, ou seja, pegar todas as ações e deixá-las entrelaçadas, é isso? Então, como eu estava dizendo, são dois diagnósticos. Um é esse da violência e o outro é esse de que nós temos várias estruturas nos estados e nos municípios direcionados à população LGBT, mas que não dialogavam entre si, que não dialogam entre si. E esse sistema, ele visa justamente estabelecer esse diálogo para que as políticas públicas definidas em âmbito federal, elas tenham capilaridade e atinjam aquele cidadão lá no seu município, lá no seu estado. Que não sejam ações isoladas. Que não sejam ações isoladas e que as ações que sejam positivas, que os estados estejam desenvolvendo, que os municípios estejam desenvolvendo, a gente possa também aproveitar elas em âmbito federal. Que a gente possa fazer essa troca de experiências no enfrentamento à violência e na promoção dos direitos da população LGBT. Gustavo, qual o papel da sociedade nesse contexto? Bom, é fundamental que agora nós estamos num processo de adesão dos estados e municípios para o sistema nacional LGBT. Então, é fundamental que a sociedade cobre dos seus governadores, dos seus prefeitos, que façam adesão ao sistema nacional LGBT. Porque esse sistema nacional LGBT, além de articular as ações, ele também visa promover que estados e municípios que ainda não tenham políticas direcionadas à população LGBT, passem a ter. Então, eles fazendo adesão ao sistema nacional LGBT, eles vão estabelecer um compromisso com o governo federal de, em um determinado prazo, criar o seu conselho estadual LGBT ou municipal, a sua coordenação LGBT e políticas públicas. E isso só depende da prefeitura? Isso depende da prefeitura procurar o governo federal, do Estado procurar o governo federal, e nós vamos até o Estado, até a prefeitura, e construímos juntos e fazemos essa assinatura da adesão ao sistema nacional LGBT. É importante ressaltar que, para receber financiamento da Secretaria de Direitos Humanos na área LGBT, o Estado e o município vão ter que ter feito adesão a esse sistema nacional LGBT. Com isso, nós buscamos promover que as políticas públicas para essa população comecem a se espalhar pelo Brasil e que a gente consiga ter esse enfrentamento em todos os municípios, em todos os estados. Impossível desenvolver um programa desse sem a participação de estados e municípios. É fundamental a participação dos estados e municípios. Ele é um programa, esse sistema, é um sistema interfederativo, porque nós pensamos, desde o nosso diagnóstico, nós tínhamos essa ideia, que nós precisávamos unir esforços do governo federal, estados e municípios, para fazer frente à violência e para reconhecer os direitos dessa população. Você falava agora há pouco sobre uma realidade no Brasil, sobre a questão da violência. O lançamento de um sistema como esse é uma exigência, a situação é grave? Como é que está a situação hoje? Bom, como eu já disse, o aumento de denúncias aumentou em 166%. Mas tem vinculação com o aumento de casos? Sim, sim. Esse representa um aumento de denúncias, um aumento de violações. Um exemplo, a maior parte das vítimas são jovens entre 14 e 29 anos. Ou seja, a nossa juventude está se perdendo na violência homofóbica, está sendo assassinada, está sofrendo violência. Inclusive dentro de casa. A maior parte das violências que jovens sofrem é a negligência por parte de familiares. Portanto, é um grande desafio para nós fazer esse enfrentamento dessa violência dentro de casa. Além disso, o número de assassinatos, que em 2011 foi de 278, aumentou 11%. E este ano, nós apuramos, no ano de 2012, nós apuramos 310 assassinatos de LGBTs no Brasil. A maior parte desses assassinatos são de travestis e transexuais. Portanto, nós precisamos ter um olhar especial para essa população, que muitas vezes está na rua, está mais sujeita, mais vulnerável à violência. E nós precisamos ter um olhar especial para essa população. Então, esse diagnóstico, esses dados de violência, eles nos permitem direcionar as políticas públicas e também permite aos conselhos estaduais e municipais e o federal LGBT, de direitos LGBT, monitorar se as políticas públicas estão tendo o retorno que nós esperamos. Agora, Gustavo, a impressão que se dá é que o preconceito é o maior problema, é isso? Exatamente. Nós ainda temos um grande preconceito. Nós temos ainda, nós não podemos esquecer que nós ainda temos um ranço da ditadura militar, muitas vezes, na nossa sociedade. E que esse ranço se reflete justamente na sociedade ter uma dificuldade de lidar com a autonomia das pessoas, com a liberdade individual de cada um. E nós precisamos respeitar a liberdade. Desde que não me atinja os meus direitos, os direitos de terceiros, nós precisamos respeitar os direitos das pessoas terem a orientação sexual ou sua identidade de gênero que entenderem e que lhes façam felizes. A palavra de ordem é respeito. Respeito, né? E respeitar principalmente a autonomia das pessoas. Agora, a legislação internacional, as leis de outros países, essa troca de informações com outros países, isso é importante também para que o Brasil possa ter uma legislação evoluída? Extremamente importante as experiências dos outros países. Nós fizemos uma cooperação recente com a União Europeia, que nós conhecemos duas experiências, uma na Suécia e outra em Barcelona, em Estocolmo, e outra em Barcelona. A de Estocolmo, eles têm um tipo de uma ouvidoria para a discriminação em razão da orientação sexual e identidade de gênero. E nós, inclusive, estudamos muito a lei que eles têm lá contra crimes de ódio e delícitos de intolerância, que abarca a população LGBT e também outras populações. E também, em Barcelona, nós conhecemos uma experiência muito interessante de uma polícia, que é a Polícia Catalã, do Estado da Cataluña, que desenvolve um trabalho muito próximo com a comunidade LGBT. E esse trabalho tem sido tão gratificante para a população, porque é uma polícia que anda de mãos dadas com a sociedade. E essas experiências podem ser trazidas. É isso. E o último assassinato que eles tiveram na Cataluña de LGBT foi em 1991. Então, essa experiência nós trouxemos para cá. Nós fizemos um grande debate com a sociedade civil, porque nós queremos também que a nossa polícia seja capaz de também fazer esse enfrentamento da violência homofóbica. O programa Brasil Sem Homofobia foi o início, foi quando tudo começou, na verdade, foi o primeiro programa, né? Exatamente. Ao nível federal, que começou a tratar dessa questão. O que você evoluiu de lá para cá? Pois então, o programa Brasil Sem Homofobia, ele foi um marco para o movimento LGBT, porque até ele, até 2004, quando ele surgiu, as políticas LGBT ficavam restritas ao Ministério da Saúde. Só o Ministério da Saúde é que desenvolvia políticas para a população LGBT. A partir do governo do presidente Lula, que se construiu no Conselho Nacional de Combate à Discriminação, o programa Brasil Sem Homofobia, é que vários ministérios passaram a ter ações transversais para atingir a população LGBT, para garantir direitos à população LGBT. Então, ele foi um marco. A partir dele, nós construímos a primeira Conferência Nacional LGBT, em junho de 2008, que gerou o primeiro Plano Nacional de Direitos da População LGBT, de políticas públicas para a população LGBT. Depois, nós tivemos a Conferência de 2011, que foi convocada pela presidenta Dilma. Então, nós temos vários marcos dentro, nesse governo, de reconhecimento dos direitos dessa população. Que, na verdade, foram conquistas, né? Foram conquistas do movimento. A gente vê, Gustavo, que realmente foram várias conquistas ao longo desses anos, mas qual o diagnóstico, o prognóstico que você faz? Você acha que ainda há um longo caminho a se percorrer dentro dessas conquistas? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos que mudar uma cultura, uma cultura que nós ainda reconhecemos que é uma cultura machista, que é uma cultura homofóbica, que é uma cultura que eu havia mencionado, que é uma cultura, que traz um ranço da ditadura militar ainda, de não permitir que as pessoas vivam as suas vidas como elas querem, de permitir que as pessoas vivam as suas vidas da forma que elas quiserem. Então, nós precisamos vencer ainda esses ranços. Acredito que uma legislação que agora está sendo trabalhada pelo senador Paulo Paim, que é o PLC-122, dentro do Congresso Nacional, que eu acredito que, com a sensibilidade que o Congresso Nacional tem, vai ser aprovada. Eu acredito que nós temos chances de vencer isso num curto espaço de tempo, porque é uma questão que está andando em nível internacional a passos largos. E não dá para voltar atrás. E não tem como voltar atrás. Mas nós temos que sempre nos manter vigilantes. Tá certo. Gustavo, muito obrigado pela entrevista, pela presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Outras informações na página da Secretaria de Direitos Humanos. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.